Nossa, você demorou Eu tava ficando pronto pra minha princesa Mas você tá de bermuda e chinelo E daí? O que é isso? Você pode me explicar? Não é nada não, gata, só um batonzinho pra hidratar Eu já achei que você tava com outra, acredita? Vida, eu só ligo pra você, se liga Então bora agora sair pra jantar só, gente É que eu queria algo mais quente A gente mal se conhece, nem sei o que você gosta Como assim eu reajo a tudo que tu posta? Isso é polvio, quer saber de tudo que eu já conquistei Tipo o quê? Esse carro aqui foi minha mãe que me deu Meu Deus, isso não é inveja não Lógico que é, pega o shape do monstrão Eu sempre tô de olho nessas mini interesseiras Você nunca me pagou nada, meu, tá de brincadeira? Pô, eu te busco de carro e nem cobro a gasolina Aham, e é um babaca ainda por cima Bom, gata, eu vou pro rolê agora Mas se quiser colar lá em casa umas quatro da manhã, tá? Leva uma amiga Então marca sua amiga que ama um Gabriel